Olha ali, olha ali! Olha ele ali, Igor! É o Face! Seize aqui, olha aqui! Vem aqui, vem aqui! Cadê ele? Cadê o Face? Tá aqui, tá aqui! Igor, cuidado! E aí, meus pandinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Seize, ou... E aqui é o Igor! E nós somos os Pandas! E seguinte, é hoje que eu vou pegar aquele fubanguento do Face, eu tô com muita raiva dele, Igor! Seize, nós estamos morrendo de raiva dele, porque ele tá sendo fugido da gente todas as horas, né, Fizinho? Sim, vocês não tem noção de como eu quero resgatar a minha mãe do esconderijo secreto do Face! Mas o Face, ele pegou a minha mãe, sequestrou ela, tentou pegar também a minha irmã, a Daniela, mas no fim das contas, ela tá lá em casa já, tá protegida, mas temos que ficar atento, né? Com certeza, né, Fizinho! Inclusive, você tá aí com o telefone com crédito, né, Igor? Tô! Por causa que ela pode ligar pra gente, a gente tem que ter crédito, porque se não tiver crédito, não tem como atender o telefonema dela! Com certeza! Mas vamos, então, atrás hoje, galera, do esconderijo secreto do Face! Por causa que eu fiquei sabendo que ele ainda anda por essas regiões daqui! Temos que achar ele, né, Fizinho? Sim, quem assistiu os vídeos antigos, ficou sabendo já que teve um episódio aí que a gente deu um tiro nos pés dele, não foi? Com certeza, Fizinho, tava bem perigoso, né? Sim, tava bem perigoso! E hoje a minha missão vai ser encontrar, então, o esconderijo secreto do Face! Então, bora lá, né? Vamos em busca de pistas pra tentar pegar esse Face de uma vez por todas! Com certeza! Vamos lá, Igor, vamos lá, então, buscar o Face! Vamos pegar ele! Vamos lá, vamos lá! Foi aqui a última vez que a gente acabou vendo ele, não foi? Sim, foi exatamente nesse local que a gente tinha visto o Face da última vez! Ele estava nessa casinha aqui da árvore! E eu espero, então, que ele tenha deixado alguma pista por aqui que possa nos ajudar a encontrar o esconderijo secreto dele! Com certeza! Eu vou subir, então! Vou ver se tem alguma coisa lá em cima! Então, cuidado! Se vai que ele esteja por aí ainda! Tem alguma coisa aí? Ai! O que foi? Tá trancado aqui! Não tem nada aqui em cima, não! Ai, meu Deus! Então, aí... Não tem nada lá em cima! Eu procurei alguma pista, mas não tem nada! Então, ele não deve estar aí! Vamos ver se deixa eu cair alguma coisa por aqui! Procurei pista, procurei pista! E o Igor! O que foi? Ali parece ter um caminho! Aham? Aqui, vem ver! Reunido! É um caminho! Parece que alguém passou por aqui, é um caminho! Pode ser que o Face passou por aqui! Então, vamos seguir! Vamos, vamos! Vai passar arrastado por aqui, olha aí, né? Ai, meu Deus! Caramba! Eita, caramba! Eita, caramba! Ah, tem um caminho! Você viu isso? Eu vi isso! Olha, isso tá largado ali! Caraca, Cisio! Meu Deus! Caramba! Aqui é um lago, mas sabe o que tem um lago aqui? Sabe o que existe um lago nesse lugar? Nem eu, mas eu tenho certeza que o Face passou por aqui, viu? Sim, só tem... Por causa que ele tem um caminho! Ficou no chão! Vamos ver se tem alguma coisa aqui! Aqui tá um lago! Como é que o Tubarão aparece aí, Cisio, nesse lago aí? Sei, tem... Olha, tem caminho pra lá! Eu tô vendo! Vamos ver se tem alguma coisa lá! Vamos lá, vamos ver se a gente encontrou o Face! Vamos lá, vamos lá! Eu tô procurando alguma pista que ele possa ter deixado no chão, porque até agora nada de eu ter encontrado! Cidio! Peraí, tem um papel ali no chão! Onde? Aqui é um papel! Caraca, é mesmo! Isso é um papel! Aqui, olha! Isso é papel é o que? Eu não sei, mas tem um papel aqui no chão! Um plástico, não sei o que é isso, não! Isso é um papel de bosta! Não, não é papel de bosta! Não é um papel de bosta! Meu Deus, isso aqui é muito perigoso! Isso é essas pistas do... Ele tá por aqui! Vamos ver se tem papel aqui! Ele tá por aqui, com certeza! Ele tá vivendo por aqui, será? Silêncio, vai até aqui! Silêncio, vai até lá! Oi, tem mais! Tem mais papel por aqui, olha! Olha isso! Tem mais! Olha, mais, mais! Papel de todos os tipos! O que é que tem mais? Tem um rastro por aqui, olha! Outro por aqui, por aqui! Olha, isso daqui é o que? Eu não sei! Ele teve por aqui! Isso aqui, Cidio! Olha, tem vários aqui, olha! Tem vários! Eu tô surpreso! Meu Deus do céu! Cuidado, cuidado com uma posta! Meu Deus! Eu tô mandando uma sal aqui, gigante! Olha, eu ando bebendo alguma coisa por aqui também, olha! Eu não gosto de ganhar agora! Ele ando bebendo alguma coisa e jogou a garrafa por aqui! Ele tá por aqui! Isso tá muito, muito, muito estranho! Então, cuidado! Meu Deus do céu! Eu vi ele correndo pra lá, eu acho! Foi impressão minha! Você virou correndo pra lá? Não sei! Eu vi ele andando! Pra lá naquela direção! Vi alguma coisa preta andando! Então, vamos lá! Cidio tá ali! Tá ali! Ai, meu Deus do céu! Bora lá, bora lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos! Pera a câmera! Pera a câmera! Ai, vamos lá! Olha a frente! Olha a frente! Ai, meu Deus do céu! Bora lá! Ai, meu Deus! Silêncio, silêncio! Eu vou fazer o seguinte, você fica aqui, hein! É! Fica aqui espionando! Que eu vou lá, vamos ver se ele tá ali, viu! Eu vou ficar aqui? Sim, bora lá! Fica aqui, viu! Ai, eu tô certeza! Pera aí! Olha ali, olha ali! Olha ele ali, Igor! É o Face! Silêncio! Eu acho que ele tá dormindo, que ele tá parado, olha isso! Que louco, ele dorme sentado! Falei pra você o seguinte, fique aqui! Fica aqui! Sim, fique aqui, melhor você ficar aqui! Fique aqui! É, ele ali, ali o Face! É, ele ali, ali o Face! Fica aqui, beleza! Vou chamar um pouco mais perto, vá! Viu, que eu vou lá, eu vou lá investigar o que ele tá! Eu espero também ir! Hã? Você quer mais uma perto? Então vai, então venha, venha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá perto dele! Mas cuidado, Silêncio! Cuidado, qualquer coisa a gente corre! Qualquer coisa a gente corre! Você tem uma coisa ali, escondida ali com ele, tá vendo? Ele tá ali, olha aí! Vale ver, vale ver! Fique aqui, fique aqui, fique aqui, fique filmando ele, que eu vou lá! Cuidado! Cuidado, Silêncio! Cuidado, cuidado, para ele não se acordar! É o Face! É o Face mesmo! Gente, é o Face mesmo! O que aconteceu com ele? Silêncio, Silêncio, Silêncio! Silêncio! Ele tá doente! Ele tá com algumas coisas aqui! O que é isso que você tá pegando aí? O Ilêncio! Caraca! Cuidado, não vai se acordar! Meu Deus, ele tá acordando! Silêncio, Silêncio, Silêncio! Silêncio, Silêncio! Eu peguei algumas coisas aqui com o Face! Eu acho melhor a gente ir pra lá, antes que ele acorde, Igor! Pra gente ver o que é isso aqui que ele tava! Então, vamos lá, Igor! Vem, Igor! Vem, Igor! Corre! Corre, Igor! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Corre, Igor! Corre, Igor! Ai, meu Deus, Silêncio! Meu Deus do céu, é isso que eu encontrei com ele! Olha, tinha esse próprio aviso que tava fazendo essa carta! Tem nada aqui, Silêncio! O que é isso aqui? Nada, nada! Isso aqui é nada! Olha, tinha... Igual aquelas bolinhas que eles fizeram, as explosivas, olha! Silêncio, então ele tava preparando alguma coisa com essa, mais outro explosivo! Foi ele mesmo, então, que preparou aqueles explosivos! Com certeza, Silêncio! Foi ele, aqui, a prova! Olha isso! Que isso? Não sei o que é, se é sangue ou se é veneno, não sei o que é isso, mas ele... Com certeza, ele ia fazer parte de algum próximo plano dele, viu? Silêncio, será que ele tirou sangue de alguém? Será que é um potente de sangue? Será que é da minha mãe? Você que tá fazendo experimentos com sua mãe? Ai, meu Deus do céu, espero que não, viu? Silêncio, a gente precisa saber o que é isso aqui! Precisamos levar isso pra casa e examinar isso pra ver o que é isso! Sim, sim! E tudo mais aí também! Então, galera, é isso, não... Hoje conseguimos achar algumas coisas aqui sobre o Face! Vou guardar isso aqui! Se isso continuar, vamos ter que ligar pra polícia! Vamos ter que já ligar pra agora, Silêncio! Vamos ter que ligar, porque se isso continuar, não é porque eu não quero ligar pra polícia, é porque pode ser que ele fique com raiva e ele acaba matando a minha mãe! Eu não quero que ele faça isso! Então, é melhor a gente resolver só nós dois! Se isso não funcionar, vamos ter que ligar pra polícia, infelizmente! Felizmente é mesmo, hein? Tá na sinuca! Sim! Então é isso aí, galera! Comenta aí, hashtag Face pra ganhar um coraçãozinho! Comenta aí, galera! Comenta aí, que é muito importante pra poder nos ajudar! Sim, é muito importante! E até um próximo vídeo! É isso aí, galera! Vamos lá, vamos pra casa! Bora lá, vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau!